Hoje nós vamos continuar a montar o nosso cenário, e no vídeo de hoje vai ter só monstro, tanto na história quanto no tamanho. Preparado? Então bora conhecer os monstros que vão enfeitar o nosso cenário. Então, bora! O primeiro monstro é o Super Famicom Box, que tem vídeo aqui no canal. O Super Famicom Box, ele era para testar o Super Famicom, ou o Super Nintendo aqui no Japão. Ele não foi comercializado, e ele era utilizado muito em hotéis. Essa ideia dos Box foi muito famosa, e tem vídeo aqui no canal falando exclusivamente do Super Famicom Box. O que funciona é o seguinte, tem dois mega cartuchos aqui dentro. Ah, não dá não, já vou colocar ele lá atrás, porque ele é muito pesado. Mas voltando, tudo começa com o Famicom Box. O Famicom Box, ele era um grande aparelho em que você colocava cartuchos nele, para as pessoas poderem testar os jogos do Famicom. Uma curiosidade é que os cartuchos do Famicom Box, eles eram o padrão 72 pinos. Então quer dizer, foi no Famicom Box que estreou o padrão que a gente chama de americano. Muito antes do NES existir. E inclusive os controles e a pistola já tinham o padrão do NES. O Super Famicom Box tinha o mesmo conceito. Ele era para as pessoas testarem os jogos do Super Famicom. Como eu estava falando para vocês, existem dois megas cartuchos dentro dele. No vídeo que eu fiz aqui no canal, só sobre o Super Famicom Box, eu mostro os dois cartuchos que vieram dentro dele. Existe um cartucho amarelo e um cartucho vermelho. E eles são maiores que um cartucho de Neo Geo AES. Esses cartuchos vinham com três e dois jogos. O cartucho vermelho, ele era um cartucho padrão, que vinham em todos os Super Famicom Box. Já o amarelo, ele era um cartucho diferente, em que tinham outros tipos de jogos. No vídeo eu falo as variações de jogos que tiveram nesses cartuchos. Então se você quiser, está nos cards e você dá uma olhada, se você quiser saber mais, do Super Famicom Box. Esse monstro. O primeiro item do vídeo de hoje. O segundo item de hoje é o PSX, que também tem vídeo aqui no canal. E também é muito pesado. Eu não vou ficar com ele na mão, não. O PSX foi lançado no dia 13 de dezembro de 2003, ao preço absurdo de 849 dólares. E foi comercializado e fabricado apenas aqui no Japão. Nos anos 90 tinha tido um boom de aparelhos multimídia. 3DO, Pioneer Laser Active e o polêmico Philips CDI. E você tem que lembrar também que a Microsoft entrava no mercado com seu Xbox. Tudo isso influenciou a Sony a também querer entrar nesse mercado. Apesar que o seu console estava com muito sucesso, o Playstation 2. Inclusive, o PSX, ele é um Playstation 2. Só que com características multimídia. Você poderia acessar TV analógica, gravar programas de TV. Ele tinha um HD interno. E foi a estreia do sistema XMB. Aquela interface do Playstation 3. E que foi aprimorada no Playstation 4 e no Playstation 5. E claro, foi utilizada nos seus portáteis também. Tanto PSP quanto PS Vita. Além de reproduzir MP3 e vários formatos de vídeo. Vendiam o aparelho realmente como uma central multimídia. Essa versão que eu tenho aqui atrás. Ela é de 160 GB. Que hoje parece bem pouco de armazenamento interno. Mas na época era bastante. E tinha uma outra versão de PSX cinza. Em que tinha incríveis 250 GB de armazenamento. E na época, acredite. Gravador de DVD fazia muito sucesso. Esses gravadores que você podia gravar programação da TV. E passar para um disco de DVD. Tanto que a minha tia viu alguns comerciais de TV. Aqui do Japão. E fez a gente comprar para ela um gravador desse. Então tá aí o segundo monstro do vídeo de hoje. PSX. O próximo item é o monstro. Não só em tamanho. Mas na história também. O SNK Neo Geo AES. Nos anos 90 tinha lógico a guerra de consoles. Entre Mega Drive e Super Nintendo. Mas nos anos 90 eu vou contar um negócio para vocês. Não era que nem hoje. O melhor do melhor não estava em sua casa. O melhor estava nos arcades. Então se tinha uma guerra entre Mega Drive e Super Nintendo. Essa guerra era doméstica. Porque os arcades eram os donos absolutos do pedaço. Mesmo quando haviam ports de jogos dos arcades. Para os consoles domésticos. Eles tinham realmente um grande downgrade. Mas com os jogos desse console aqui. Não acontecia isso. Os jogos da placa Neo Geo MVS. Que eram os arcades. E os jogos do Neo Geo AES eram idênticos. Isso fazia com que esse console fosse extremamente desejado. Exatamente porque os jogos. Principalmente os de luta. Eram muito famosos e muito cobiçados. E nesse aparelho. Os jogos eram idênticos. Esse é um console que foi lançado no dia 31 de janeiro de 1990. Ele custava mais de 3 Super Nintendos. O Super Nintendo custava 199 dólares. Se você comprar 3. Não dava o valor de um Neo Geo AES. Você ainda precisaria de mais 53 dólares. E é bom lembrar. Que eu estou falando da versão mais simples. Existiam versões com 2 controles. E um jogo. Que eram mais caras. A chamada versão Gold Edition. Então tá aí. Esse é um monstro mais na história. Neo Geo AES. O próximo console é o sucessor do Neo Geo AES. O Neo Geo CD. Esse aqui é o primeiro modelo de Neo Geo CD. Ele é feio? Ele é. Parece um vídeo cassete. E ele foi lançado em 94. Quer dizer. 4 anos depois do Neo Geo AES. E esse primeiro modelo aqui foi lançado apenas no Japão. Mas esse primeiro modelo e o segundo modelo também. Eles tinham um grave defeito. Os loadings. Quem jogou na época sabe do que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Se você alugasse por hora. A alocadora tinha que dar um descontinho. Porque demorava muito. Esse modelo é chamado de Top Loader. E é um dos modelos mais feios que eu já vi. Em grande parte do mundo esse modelo é bem desconhecido. Exatamente por ter sido lançado e comercializado somente aqui no Japão. O design dele é de um aparelho bem antigo e datado. Eu confesso para vocês. Vocês têm razão. Quando eu postei foto dele no Instagram foi o que mais disseram. E eu concordo absolutamente com vocês. Depois foi lançado uma versão melhor. O Neo Geo CDZ. Que ele tinha um leitor um pouco mais rápido. Esse leitor era de uma velocidade. O CDZ tinha duas velocidades. Ou 2x né. Duas vezes. Que não é muita coisa hoje em dia. Mas que na época já fazia um grande sucesso. Então tá aí mais um monstro. Ele é bem amado por ser Neo Geo. Mas bem odiado pelos loadings. Neo Geo CD. O último aparelho do vídeo de hoje é o PCF-X. PCF-X que é entre aspas um sucessor do PC Engine. Um grande sucesso da Neck. Mas o PCF-X não teve esse mesmo sucesso. PCF-X que tem vídeo aqui no canal. Mas também eu reconheço. Precisa ser atualizado esse vídeo. Seu lançamento foi bem próximo do Natal. Dia 23 de dezembro de 1994. Seu preço era bem carinho. 499 dólares. Você pode ver que ele parece uma torre de PC antiga né. E de PC ele só tinha o nome mesmo. Ele realmente era um videogame. Um videogame de CD. Ele não conseguiu nem um terço do sucesso do seu antecessor. O PC Engine. Mas teve bastante jogos de animes que faziam sucesso por aqui. E nem são animes que fizeram sucesso no ocidente. Eram animes que faziam sucesso aqui no Japão mesmo. E o jeito de jogar era um pouco diferente também. O bom é que a parceria com a Hudson continuou nesse console. Uma coisa que infelizmente aconteceu para o insucesso desse console. É que vendeu muito pouco. Durante toda a sua vida vendeu apenas 100 mil unidades. Claro que ele vendeu só no Japão. Mas mesmo assim é um número bem pequeno. Então tá aí o último item de hoje. Do vídeo de hoje. PC FX. Nosso cenário está sendo preenchido. Hoje foram mais 5 consoles. O pesadíssimo Super Famicom Box. Que tem vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards para vocês. O igualmente pesado multimídia PSX. Um Playstation tunadão. Que também tem vídeo aqui no canal. E vou deixar nos cards também. O monstro Neo Geo AES. Que eu fiz o unboxing dele aqui no canal. E também vou deixar nos cards. O amado na mesma proporção. E odiado também pelos seus loadings. Neo Geo CD Top Loader. Um dos consoles mais feios que eu já vi. E para finalizar. O entre aspas. Sucessor do PC Engine. O complexo PC FX. Mas me fala aí. Eu quero muito saber nos comentários. Qual o console que você mais gostou do vídeo de hoje. E qual console você quer saber mais. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Instagram eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. E no Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Ah e tem mais uma coisa. Eu fiz uma playlist. Então todos os vídeos de montando o cenário. Vão estar numa mesma playlist. Caso você queira ver todos os vídeos. Ou na sequência. Ou com o seu console preferido. Tem uma timeline nesses vídeos. Então você pode saber quais consoles eu falei no vídeo. E você pode votar nos comentários. Para eu fazer um vídeo mais complexo. Daquele console ou acessório que você mais gosta. Então é isso. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.